Vem de uma terra que é o Biscaínha, pertence a Cruz, a dor aqui no lombar. Eu comecei a sentir esta dor assim, vamos falar aqui de dois anos e meio para aí. E agora nesta altura eu já fui a muito lado, aos teopatas, fui duas vezes a Espanha. Sim, na altura eu fui para a Espanha, se estivesse para aqui e era menos tempo, se calhar a recuperação era melhor. Eu estava na minha cama, eu não conseguia dormir com dores. Eu nunca não conseguia tomar banho de pé, fazer a barba acontecer o mesmo, o que conseguia mudar era a cirurgia. E hoje tomo banho de pé, estou à vontade, faço a barba, não mal. Eu cheguei aqui agachadinho e hoje, se calhar não estou direito a 100%, mas estamos a 95% para aí, nada. Lombar não há nada. Outras dores que andavam aqui alternadas, também tem melhorias e não. E eu comecei logo a notar melhorias com o Dr. Ricardo, a mexer ali, com aquelas agulhas e fez-me bem. Acabou-me não me custar nada. Depois da segunda, da segunda com as agulhas, então o Dr. Ricardo disse-me, é a moça minha ou você está mais direitinho? Fico muito contente em estar assim, já não tinha mudado de vida e hoje não, eu estou, talvez não me possa dizer, estou bem, estou bem. Os terapeutas são excelentes, é uma excelente equipa. Me deram algum apoio também. Só o que tenho a dizer deste local é, é bem, não me conselho para fazer exercícios lá em casa, tem defeito, gostei muito, gostei muito. Eu conselho a qualquer pessoa que tenha, não por não qualquer de colunas ou algo assim, que vá lá àquela clínica. É do melhor, do melhor. Tchau, tchau.